Menos, meu disponível para, para o dia 14, toda a história que nos abre é... Hora viva pessoal, é sempre um prazer ter aqui no outro lado, te acompanhar esse canal e sempre bem-vindo, então bata e entra, pois gosto, que é importante, participa no comentário Eu soube-me ali, sempre me trazemos novidades no mundo de músicas e entretenimento crioulo e outros tantos assuntos que nos tocava para trazer ali Hoje me trazemos um jovem talento calveriano, que tempos atrás não tem um diário de alguns vídeos e os únicos vídeos acabam para viralizar na rede social, sobretudo na Tik Tok Eu soube-me, mas gosto de ter tendências também de Tik Tok e te acabam depois para vir a música, meme, etc. E nos estamos falando de Pop Malvadão, que se popularizar e começa assim Onde estamos? Onde está? Onde está o qual? A gente vem aqui de uma pedra, eu vi com a gente, porque estamos uma pedra E a gente vai estar nessa pedra, o que está, quando eu estou em bicicleta, nós estamos com um monte, a princesa malvadã, só vai com um bom para fazer Não, não, não está passando, não está passando, não está passando Não, não está passando... Não, não está passando. Não, não está passando, não está passando Se vir, não está passando Agora, vamos passar. De uma pedra, não está passando, mas não está, mas não está passando o que está chorando, Para falarmos uma desse jeito humorado de ser, de estar comigo, de vir, de fazer esse tipo de brincadeira lá já vira sério, sério, já vira uma música de verdade gravar no estúdio mesmo profissional exatamente, ele que é ali que não está trazendo nós também um coche O nome das músicas é Na Via, agora não sei se nós curte ou não Mas Pop Malvadão, que é só esse tema ali que ele está fazendo Nesse TikTok ele tem que fazer paródia com certos temas musicales que ele está sem Então ele acaba fazendo brincadeira de vídeos curtos Ele está publicando nas redes sociais que ele populariza cada vez mais Ah, se você também está inscrito na minha TikTok, pode passar, vou fazer Também tem um conto no Instagram que você está esperando Um novo, um perdo que era o antigo, um tom criou o novo Eu gosto muito bem de rir, já é a única paródia que Pop Malvadão está fazendo Começa Meninos de 2000, tenho uma vida Crelou da soco, óbis que acrescenta Mano em casa é escassa de limpa Ovo é escassa de frita Cabelo pra botar desfriza nas tuíte Nós temos que dar linha, yeah Vive nossa vida louca Vive suas vidas loucas, che Meninos de 2016, ah Nós temos passado mal E não vemos para o próximo Não sabemos aquele museu de quem, né Mas aí eu estou na troca Gosto de turucusa Ele é cima finge Ó quem está chamando, eu gosto de mamãe, eu gosto de gente E a minha galipa, eu vou acalmar, a carreira está treme E as pessoas aqui em minha Califórnia As pessoas aqui em minha Califórnia Outro nem um carreira gatinho, o carreira curto, um mês de maio Outro nem de quarto que você foi E a minha galipa, eu vou acalmar, a carreira está treme Outro bebê de outra família, minha galipa Não, não, meninos Antes eu fui a futura história, eu não sei o que nunca fui Pôr, é milhão, bai Vai sim Pode mais, badão, se amanhã eu sou eu Eu brinco com leão A polandesa de música também E fazer outras reações Se eu penso, amanhã termina Até mais, checa aí Meninos, nós podemos preparar Para um dia 14 Tudo história que nós abrimos é Ai, nha, cote Mãe, tá mal tanto que tá due Buta mal tanto que tá due Na casa vizinho, tua barça cornue A minha mãe Boaissima É tão engraçado esse vídeo Essa forma de fazer vídeo E interroja, é tão inteligente também Pra amapéia que esses temas Musicales que você sabe Também no mesmo ritmo E até cria-se letra Faz uma adaptação super interessante Temas, nós checa Meninas Faz foto Faz foto que não tá parecendo mais óbvio Outro foto russo que não tá parecendo em rosto E nem os gabarinhos ou louco Os gabarinhos ou louco A minha mãe A minha mãe A minha mãe Se você já tá gostando Se você já tá gostando, deixa aí no comentário Se você já tá achando esse tipo de vídeo Engraçado A minha mãe 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 Eu compartilho para mais pessoas bem conches esse jovem talento que nos traz ali. Eu deixo força no comentário, ok? Eu sou eu de mais vídeo. Vamos ver o próximo vídeo. One, love.